O que é a higiene bucal das pessoas e do estado dos dentes? Onde se fazem exames de várias incidências, como o tórax, as extremidades, são as pernas e braços, também fazemos alguns de coluna. Temos a terapia, que é uma das nossas coquiluxas, onde se faz a recuperação essencialmente dos atletas e não só, de todas as pessoas que procuram o nosso serviço. Temos consultas de clínica geral, damos consultas de ortopedia, temos consultas de orto-traumatologia, consultas de fisioterapia e temos uma boa. Temos consultas de psicologia, temos a ginecologia, tem duas ambulâncias. As ambulâncias estão preparadas para evacuação a qualquer momento. Quarto, gonga, frequento o centro médico doente já há dois anos e hoje vim fazer um roxismo de tórax. Carla Michins, tenho feito a consulta de psicologia já há um ano com a doutora Isalinda e tem sido um acompanhamento ótimo. Ribeiro André, estou há um mês. O atendimento tem sido bom, célebre, apesar das atividades que eu tenho que fazer, é que leva mais tempo. Tenho de atividade da fisioterapia para uma hora e meia, por causa da utilização das máquinas, a massagem e o manuseio dos instrumentos, para poder melhorar. Porque eu estou havendo um pós cirúrgico em que tive a utilizar o eusebioco, ou seja, fixador externo. Então, é recomeçar do zero. Apresentou, vamos dar-lhe uma medicação. Nesse caso, vamos dar uma antibiótica ou terapia para fazer uma cobertura para prosseguir com outro procedimento. Era do novo campeão, unidos por um sonho azul. Convidamos a visitar o nosso centro médico. O que é o nosso centro médico? O que é o nosso centro médico? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL